Bom dia, população de Porto Velho. Estamos aqui na Zona Sul, mais precisamente aqui no residencial Morar Melhor, onde a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar estarão realizando agora, a partir de hoje, uma operação para a maior segurança de toda a população que reside aqui, tanto no Morar Melhor como no Total Ville. Por se honra!